Acima que Jesus está aqui nesse lugar agora Boa noite, Lagoinha Quantos estão prontos para louvar a Jesus? Quantos tem motivos para agradecer a Ele? São nove anos de Lagoinha Nós queremos te agradecer, Senhor Que comece a subir desse lugar Palavras de gratidão Palavras de adoração Que a nossa boca se encha De adoração a Ti Que o incenso suba Que suba hoje aqui Um cheiro suave Queremos te agradar, Senhor Queremos chamar a Tua atenção Encontra-nos, encontra-nos, Jesus Olha para nós Se olha para nós Clamamos, vem Clamamos, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Dê um forte aplauso exaltando o nosso Deus Aleluia 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 Diga assim Lutamos com armas de fé E nada E nada irá resistir Enquanto adoramos O inferno não resiste Na tempestade Na tempestade Na tempestade Estás Teu nome Vem, vale Vale ver Os reinos Vem e vão Teu trono acima está Teu nome Lutável Diga o inferno não prevaleceu Inferno não prevaleceu E nada irá me impedir E diga isso Eu Te adorarei Com autoridade Diga Muralhas Muralhas Vão estender O inferno não prevaleceu liberar os senos em vão teu dom assim mais tal teu nome multa levante sua voz e exalte aquele que não muda ele é fiel sua palavra permanece por isso te adoramos Senhor por isso não cansamos de equerar nossa amor a ti te amamos Jesus vamos declarar como um trovão como um trovão grandioso que venha o céu aqui que venha o céu nós proclamamos poderoso as grandioso o mais forte que você puder como um trovão como um trovão impetuoso poderoso as grandioso que venha que venha nós proclamamos poderoso as grandioso vitoriosas 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 na tempestade esta terá eu que nos embora que venha eu nos vi o céu mas eu do está seu par Teu nome nunca deu como um trovão de amor Gratioso que venha, que venha Que venha ao céu Nós proclamamos poderosas Gratioso, exalte ao nosso Deus A Ti, Senhor, levantamos nossa adoração Pois não há outro Eu quero ouvir você te ligar E Deus está na frente, abrindo o caminhão Quebrado as correntes, tirado os espinhos Ele abre as portas e ninguém fecha De noite a dia, então eu, as suas mãos Sua bênção chegou Com muito louvor Com muito louvor Te adoramos, Deus com muito louvor Com muito louvor Levante sua voz, se Ele não rejeita Deus não rejeita a oração Oração É de mente Nunca vi o justo Nunca vi o justo Sem resposta Ou ficar Basta somente esperar O que Deus irá fazer Pois quando Ele estende Quando Ele estende As suas mãos Tenha certeza É a hora Então ouve Simplesmente ouve Simplesmente ouve Precisa ouve Está soprendo ouve Não importa ouve Ele recebe a sua adoração Nosso amor Chega até o céu E Deus vai na frente Abrindo o caminho Ordena os anjos Para conosco Ele abre as portas Ele trabalha Para o que nele confia Com minha pontinha De noite ou de dia Então eu, as suas mãos E agora Com muito Com muito Te adoramos, Pai Com muito Com muito A gente precisa entender O que Deus está falando Pois quando Ele se cai Quando Ele fica Ele trabalha Ele trabalha por nós E basta somente Espera no Senhor O que Deus irá fazer É quando Ele estende As suas mãos É a hora É a hora Então ouve Então ouve Simplesmente Está chorando Precisando Precisando Ouvir Não enquanto o tamanho Da dor Abra a sua boca Põe seu louvor E bate o céu E Deus vai na frente Abrindo o caminho Ouvir Ouvirá os anjos Pra conosco Voltar Ele abre as portas E ninguém fecha Ele trabalha Para o que nele confia Ouvirá os anjos Viva as portas E nossos mãos Ouvirá Com muito Lovo Com muito Lovo Com muito Lovo Com muito Lovo Se você Criatinha É com muito Lovo Com muito Lovo Que nos achegamos Em Tua presença Recebe Pai Com muito Lovo Com muito Lovo Com muito Lovo Deu um forte Aplauso Aquele que recebe A nossa adoração A Ti, Jesus A Ti, Jesus Aleluia Aleluia Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Nós sabemos Que podemos Confiar Nesse Deus Tu estás Conosco Jesus Aleluia Ó Senhor Tu me Sondas De longe Me percebes Sabes Tudo Que eu Quero Te falar Em Tua mão Tens Todos Os meus dias Se eu Subir ao céu Ou Descer ao mar Mesmo ali Tua mão Diga Tu és a resposta Eu não Temerei Pois Tu estás Pois Tu estás comigo Eu sei Nada vai me faltar Aleluia Não Temerei Em meio A tempestade Eu sei Não irei na praga Diga bem forte Tens Tens Todos os meus dias Aleluia Podemos confiar Tudo está no controle Do nosso Deus Ó Senhor Tu me Sondas De longe Me percebes Sabes Tudo Que eu Quero Te falar Em Tua mão Tens Todos Os meus dias Se eu Subir ao céu Ou Descer ao mar Mesmo ali Tua mão Me guiará Tu és a resposta Eu não Temerei Pois está por nós Nada vai me faltar Não Temerei Em meio A tempestade Eu sei Não irei Não pragar Diga bem forte Diga bem forte Aleluia Pois é Está por mim Pois é Está por mim Eu sei Nada vai me faltar Eu não Temerei Em meio a tempestade Eu sei Não irei Não pragar Porque Tens todos os meus dias Tens todos os meus dias Tens todos os meus dias Eu sou Eu sou Tens todos os meus dias Eu digo ali Tens todos os meus dias Aplauda aquele que está no controle Aleluia 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 Te adoramos Pai Nesse momento Nesse momento Nós vamos cantar Conceda Sua graça E te dê E te dê paz Cantamos Amém 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 Aleluia Amém 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 Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te abençoe E faça brilhar O seu rosto sobre ti Sua graça Sua graça E te dê E te dê paz Aleluia Amém 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 Feste a minha sotaca e diga isso Que a benção se derrame Até mil gerações Tua família, e os teus filhos E os filhos dos teus filhos Mais uma bendiga Que a bênção se derrame até mil gerações A tua família será tocada Os teus filhos receberão o toque do Senhor Nós queremos Sua presença te acompanhe Por te trás e por diante do teu lado E em ti, e em ti É contigo, é por ti E de dia, e de noite Onde quer que você vá Em teu riso, em teu choro É contigo, é por ti É contigo, é por ti É contigo, é por ti É contigo em todo o tempo Por isso partamos, amém 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 Nós queremos, Pai Que a bênção, que a bênção se derrame até mil gerações Tua família, tua casa Hoje, hoje, esse é o toque, tem que a bênção Há caminho, gerações Tua família e dos filhos Sua presença te acompanhe Por te trás e por diante do teu lado E dentro de você É contigo, é contigo É contigo, é contigo Se você puder, é contigo Amém 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 mais duros, o toque do Senhor é irresistível o toque do Senhor é sem igual por isso nós profetizamos esse toque, vai até as nossas famílias Senhor nós profetizamos noite de salvação noite de manifestação do Espírito Santo lá, seja onde quer que eles estejam vai lá Jesus vai lá Jesus que haja que haja uma inquietação santa que a partir de hoje comece a surgir fome, fome e sede fome e sede por esse Deus fome e sede, profetizamos sobre os nossos hoje a noite de toque do Senhor aleluia nós cremos que Ele vai aonde nós não podemos ir Ele vai profetize sobre a vida de alguém que está ao seu lado diga isso que a vez se derrame até mim tua família e os filhos diga sua presença te acompanhe sua presença por detrás por diante do teu lado e em ti é contigo dia e dia dia e dia em teu riso em teu choro é contigo é contigo é contigo é contigo é contigo é contigo como um grande corão cantamos amém 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 recebe Jesus em ti está nossa confiança amém 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 podemos confiar em ti está nossa esperança doce presença és meu abrigo meu protetor em ti confio diga isso a Ele mesmo sem ver eu posso crer que tua promessa está de pé irá se cumprir quem sou eu quem sou eu pra questionar o Deus diga tu és Deus tu és Deus e tua palavra está de pé és minha cor a minha esperança em que minha fé firmada está eu não temerei eu não temerei és minha cor a minha esperança em que minha fé firmada está diga eu não eu sei que não vale também estar e sofreu pra amar me ensina caminhar tu és o quarto homem na fornalha tu és o meu Deus que não falha eu sei que não vale também diga e sofreu pra fumar nos ensina a caminhar tu és o quarto homem na fornalha tu és o meu Deus que não falha és minha ancora a minha esperança em que minha fé firmada está eu não temerei não temeremos pai és minha ancora a minha esperança em que minha fé firmada está vamos declarar eu sei que não vale eu sei que não vale também estar e sofreu pra fumar me ensina a caminhar tu és tu és o meu Deus que não falha eu sei que não vale ele está ele está e sofreu pra fumar me ensina a caminhar tu és o quarto homem na fornalha tu és o meu Deus que não falha ele é a nossa ancora és minha ancora a nossa esperança a nossa esperança está firmada em ti em que minha fé firmada está eu não temerei eu não temerei eu não temerei eu não temerei aleluia aleluia nós não temeremos o dia amar pois estamos abrigados nesse Deus nesse Deus diga a senhora assim a tua palavra esconde e as minhas vestes eu lavei minhas vestes no sangue lavei e das suas águas bebi pra ser pra ser uma oferta agradável a ti minha vida a ti consagrei meus doces talentos meus bens preciosos são teus não vejo razão não tem razão não tem razão tu és meu senhor e meu Deus assim assim como o fogo refina ouro feito obra e me incompleta até que o mundo possa ver tua glória em nosso rosto em nosso rosto meus dons e talentos meus dons e talentos são pra te servir meus bens preciosos são teus meu amado não vemos razão distante da tua presença não 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 pois tu és o nosso senhor o nosso Deus diga isso bem forte assim como fogo refina ouro vem a tua obra a tua obra a tua obra em nossa vida até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar diga até que o mundo possa até que o mundo possa ver queremos ver a diferença em nosso rosto senhor até que Niterói possa ver possa ver a tua glória em nós a tua glória em nosso rosto até 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 que o Rio de Janeiro reconheça a tua glória em nós diga tua glória em meu rosto brilhar aleluia 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 aplauda mais forte é o nosso Deus exaltamos aquele que vem Jesus o nosso foco está em ti Senhor eu não vou eu não vou me apegar com as coisas aqui pois eu sei pois eu sei somos estrangeiros aqui estrangeiro eu sou o meu lar é o céu meu Jesus meu Jesus vem buscar a sua noiva diga bem forte ele virá não buscar te olhar e quem este lá pronto com ele irá na sua glória como ele morará ele vem ele vem adora aquele que vem o rei Jesus eu não vou me apegar não eu não vou me apegar com as coisas aqui pois eu sei é o lugar que me espera estrangeiro eu sou o meu lar é o céu meu Jesus vem buscar a sua noiva nós somos essa noiva ele virá e quem este lá pronto com ele irá na sua glória como ele morar não mais tristeza não mais amor junto com os anjos cantar eu vou de meu poder o que sempre é vamos declarar quem é Senhor tu és Senhor o nosso Deus te lito és te receber todo ovo vamos clamar vamos todo ovo todo ovo todo ovo tu és Senhor tu és Senhor o nosso Deus te grotar te receber vamos clamar então vem então vem ele virá não buscar de olhar e quem estiver com ele na sua glória com ele levantamos as nossas vozes ele vem ele vem não mais tristeza não mais temor não não digna o poder que sempre amou ele vem ele vem ele ele vem ele vem não mais tristeza nunca mais amor junto com os anjos cantarão digno ao cobreiro que sempre ele ele vem ele vem diga tu és tu és Senhor é Senhor diga tu és de receber todo o amor então vem então vem na sua vez tu és Senhor o nosso Deus digno tu és te receber vamos vamos tomar levante sua voz tu és Senhor tu és Senhor o nosso Deus digno tu és te receber todo o amor então vem então vem mais uma vez diga tu és Senhor digno tu és e não há outro todo o amor então vem aplauda aquele que vem aquele que vem Jesus 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 e por isso podemos cantar com confiança o rei está voltando diga o rei a trombeta a trombeta está soando o meu nome irá chamar sim o rei diz-me forte o rei está voltando aleluia aleluia ele vem ele vem buscar o rei o rei está voltando a trombeta está soando o nosso nome aleluia o rei sim ele vem ele vem ele vem aleluia aleluia ele vem ele vem ele vem cantamos aleluia cantamos aleluia aleluia ele vem quem ele vem vem forte aleluia aquele que vem ele vem aplauda o rei que vem Jesus 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 Aleluia 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 Vira pro irmão que está do seu lado aí Fala meu irmão Você cantou bem bonito até agora Seja sincero Você cantou bem bonito até agora Mas nesse momento eu quero te convidar A triplicar essa beleza Diga bem forte assim O que nós vamos dizer agora Precisa chegar diante do céu Mas também precisa chegar diante do inferno Pra que ele saiba Como é que nós lutamos Como é que nós vencemos O mais forte que você puder Diga isso Assim que eu luto minhas guerras Vamos Assim que eu luto minhas guerras Aleluia Assim que eu luto minhas guerras É assim, é assim Assim que eu luto minhas Aparece Parece que estou secado Mas sou guardado por ti Parece que estou secado Mas sou guardado por ele Parece que estou secado Mas sou guardado por ti Assim que eu luto minhas guerras Parece que estou É assim que eu luto minhas guerras Parece que estou secado Parece que estou secado Mas sou guardado por ti Parece que estou secado Mas ele está ao seu lado E todo o tempo Parece que estou secado Mas ele está ao seu lado Parece que estou secado Parece que estou secado Mas ele está ao seu lado Parece que estou secado Mas sou guardado por ti Tem o seu lado Tem o seu lado Parece que estou secado Parece que estou secado Parece que estou secado Mas sou guardado por ti Parece que estou secado Com um pouco mais de ritmo Com um pouco mais de ritmo Parece que estou secado Parece que estou secado Parece que estou secado Parece que estou secado Mas sou guardado por ti Aleluia A povo nosso Deus Mais forte Pois é, nós diga-se Porque Ele vive Eu posso crer Não há Mas grita pro bairro inteiro ouvir É porque Ele vive Não há motivo pra temer, não Temo Não Mas sei Que a minha vida Está em Tuas mãos Do meu Jesus Que vive para sempre Para sempre Se Ele vive Porque Nós não temos motivo pra temer Não temos motivo pra temer Temor Temor Não há Mas eu Diga isso Que a minha vida Amar Está nas mãos Do Deus Que livre está Mas eu pensei Eu pensei Que a minha vida Estava dada Em Tuas mãos Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo Pela última vez É bem forte Mas eu pensei Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo Está Está nas mãos Está nas mãos Quanto os que têm nisso Deu um prato de vitória Lá goia Mais alto que você puder Aleluia Pode ser mais alto Pode ser mais alto Aplanda Ele Abre os teus lábios Exalte o nome de Jesus Aqui nesse lugar Vamos igreja Aleluia Não há nada Nada melhor Nada melhor Nada melhor Nada melhor Que Jesus Não há nada Melhor Melhor que Jesus Não há nada Você pode dizer isso Para três pessoas Perto de você Diga assim Não existe nada melhor Do que Jesus Fala para Ele Fala Alguém pode testemunhar Isso aqui Diga Ele mudou a minha vida Ele me perdoou Ele me restaurou Ele transformou a minha história Ele mudou o meu destino Ele curou a minha família Ele restaurou o meu casamento Alguém pelo amor de Deus Levanta a mão Diga Eu sou testemunho vivo Aleluia Glória a Deus